Olá galerinha do Pincelado do Saber, se você está nesse canal não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, se possível, se vocês puderem fazer um pix aqui na chave pix que está na descrição do vídeo para contribuir com o nosso canal para que nós possamos continuar respondendo vocês, continuar entregando vídeos a vocês e nós temos o desejo de contratar um editor para que possa sair mais vídeos no canal. Eu inicio o vídeo de hoje novamente sobre Norbert Elias, as sociedades e indivíduos, mais especificamente capítulo 1 ele vai dizer. Mas ao pensarmos calmamente no assunto, logo se evidencia que as duas coisas, que duas coisas, sociedade e indivíduo, só são possíveis juntas, só pode haver uma vida comunitária mais livre de perturbações e tensões se todos os indivíduos dentro dela gozarem de satisfação suficiente. E só pode haver uma existência individual mais satisfatória se a estrutura social pertinente for mais livre de tensão, perturbação e conflito. Quer dizer, a sociedade é ao fim ou o indivíduo é ao fim? Ele está dizendo as duas coisas. As duas coisas são meios e fins para os quais nós desejamos atuar e melhorar a sociedade. Considerados num nível mais profundo, tanto os indivíduos quanto a sociedade conjuntamente, formada por eles, são igualmente desprovidos de objetivo. Nenhum dos dois existe sem um outro. Estou novamente reafirmando aquilo que eu disse no primeiro vídeo. Antes de mais nada, na verdade, eles simplesmente existem. O indivíduo na companhia de outros, a sociedade como uma sociedade de indivíduos. De um modo tão desprovido de objetivo quanto as estrelas que juntas formam um sistema solar ou um sistema solares que formam a Via Láctea. E essa existência não finalista dos indivíduos em sociedade é o material, o tecido básico em que pessoas entremeiam as imagens variáveis de seus objetivos. Ou seja, não há um caminho, assim como não há um objetivo. Indivíduo e sociedade é esse tecido interdependente, onde as vidas vão de encontros e desencontros, formando alguma coisa que não existe a priori. Essa é a minha consideração feita. Não tem um caminho. Ah, o caminho é esse do indivíduo, da sociedade. Não, não tem um caminho. O caminho é o que é. O que é, é que essas duas realidades, elas existem interdependentes entre si, se retroalimentam e existem enquanto uma unidade. Elas estão ali. A gente tenta dissociá-las, a gente tenta esquadrinhar elas, mas nem do ponto de vista político, do ponto de vista de você colocar uma finalidade a um, atribuir uma finalidade maior a um e um meio ao outro. E nem como conceitos, a pergunta é falaciosa. Ao que vem antes, a sociedade e o indivíduo? Realmente não dá para responder. Como é possível, esta passa a ser a pergunta, que a existência simultânea de muitas pessoas, sua vida em comum, seus atos recíprocos, a totalidade de suas relações mútuas, deem origem a algo que nenhum dos indivíduos, considerados isoladamente, tensionou ou promoveu. Algo de que ele faz parte, querendo ou não, uma estrutura de indivíduos interdependentes. Uma sociedade? Então ele está dizendo aqui para nós. Essa é a pergunta que permanece diante desses dilemas. Qual? Como que se forma uma coisa entre os indivíduos que eles não planejam? Como eu disse para vocês da língua. Não planejei falar português. Eu nasci aqui, isso me atravessou e simplesmente isso aconteceu. E a realidade de todo mundo que nasce aqui e que permanece aqui de alguma maneira. Você não tem escolha sobre isso. Você não tem evolução sobre isso. Você tem simplesmente algo que os indivíduos se juntaram, vivem em sociedade e isso é emplacado em você. Cada pessoa nesse turbilhão faz parte de determinado lugar. Tem uma mesa a qual come, uma cama em que dorme, até os famintos e sem teto. São produtos e componentes da ordem oculta que subjaz a essa confusão. Quer dizer, existe uma sociedade posta ali. Numa palavra, cada pessoa que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculados na rua, está ligada a outra por laços invisíveis, sejam esses laços de trabalho e propriedade, sejam de instintos e afetos. Então, olha só que interessante, né? Nós cruzamos com vários indivíduos na rua. Você pode cruzar com uma pessoa que é aquela pessoa que liga para você no seu telefone da Vivo, sem saber que ela está passando por ali. Indiretamente vocês estão interligados. Você pode cruzar com uma pessoa que vai ser a pessoa que vai te atender em um momento que você for parar internado no hospital, né? E aí, indiretamente, essa pessoa, de alguma maneira, está contribuindo, irá contribuir para a sua vida. Você pode cruzar com uma pessoa que é uma pessoa que recebe uma ajuda voluntária de outras pessoas para contribuir com o Hospital Santa Casa ou com a PAI da sua cidade. Você tem um filho que tem alguma necessidade especial e ele estuda na PAI. Então, por profissões, a gente está interdependente. Mas aí ele vai dizer, por laços invisíveis. O que são esses laços invisíveis? Pô, quando eu digo para você tristeza, você compreende isso que eu estou falando de tristeza. Quando eu tenho desejo de dormir, você compreende o que é um desejo de dormir. Quando eu digo que eu tenho medo da morte, tenho medo que meu pai, minha mãe, alguém próximo de mim morra, você compreende o sentimento de medo de que essas pessoas vão um dia ir embora. Então, seja por instintos, por afetos ou por laços invisíveis que nós não vemos, mas estão ali, nos ligam. Isso é a sociedade dos indivíduos. Entretanto, ele vai dizer, esse arcabouço básico de funções interdependentes, cuja estrutura e padrão conferem a uma sociedade o seu caráter específico, não é criação de indivíduos particulares. Pois cada indivíduo, mesmo com o mais poderoso deles, mesmo chefe tribal, monarca absolutista ou ditador, faz parte desse processo social. É representante de uma função que só é formada e mantida em relação a outras funções, os quais só podem ser entendidos em termos da estrutura específica e das tensões específicas desse contexto total. Todas essas funções interdependentes, as de diretor de fábrica ou mecânico, dona de casa, amigo ou pai, são funções que uma pessoa exerce para outras, um indivíduo para outros indivíduos. Aqui me lembrou muito a ideia do Lacan, porque o Lacan vai dizer que o significante é um objeto de outro significante. Então, um significante depende de outro significante para que ele possa ser um significante. Por exemplo, eu sou corintiano. Eu ser corintiano implica que eu não sou flamenguista, que eu não sou palmeirense, que eu não sou santista, que eu não sou... Enfim, eu não sou um monte de coisa. Eu dependo de outros significantes semelhantes ao meu para dizer aquilo que eu sou. Ou melhor, diferentes, né? Alteros diferentes do meu para dizer aquilo que eu sou. Então, eu sou corintiano e implica em outros significantes. Se não houvesse nenhum time, não teria sentido eu dizer que eu sou corintiano, correto? Então, eu digo eu sou corintiano porque existe o São Paulo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Fluminense. Então, eu estou dizendo um significante só há sentido se existem outros significantes. Aqui eu me lembro, porque ele está dizendo, olha, todas as funções que nós exercemos só há sentido se existem outras funções também. Nós estamos interligados, interdependentes até mesmo pela autoridade ou pela alteridade nós nos ligamos, né? Quando eu digo eu sou o professor, isso é uma função social. Mas implica em dizer que eu não sou médico, que eu não sou personal, que eu não sou nutricionista, eu sou o professor, certo? Então, eu vou fazer para vocês uma breve síntese a pedido do João Marcos Farias Barros, tá? Primeira coisa que eu diria, nós precisamos de sistematizar nesses dois vídeos que eu falei. Primeira coisa é que a sociologia de Norbert Elias é uma sociologia que busca, em alguma medida, partir da realidade cotidiana. Então, é a tentativa de uma instrumentalização conceitual para explicar coisas do cotidiano. Segunda coisa, a sociologia de Norbert Elias em Sociedade dos Indivíduos é uma sociologia que leva em conta a história e a geografia, né? Então, o conceito de sociedade é problematizado a partir do tempo e do espaço, né? Então, a ideia de sociedade, ela muda no decorrer do tempo, mas ela muda a depender das localidades também, tá? Terceira coisa que eu diria que nós precisamos de compreender. Eu acredito que seja o eixo móvel de todo esse capítulo, que é o seguinte. Indivíduo e sociedade são coisas que nós devemos ler a partir das ciências sociais como únicas ou unidas e não distintas e separadas, né? Então, nós precisamos olhar para a sociedade a partir desse binômio juntos, né? Sociedade e indivíduo. Por isso, o livro pressupõe a sociedade dos indivíduos. Não tem como haver uma sociedade sem indivíduo como não tem como haver indivíduo sem sociedade. Dependemos desses dois significantes, entende? A quarta coisa que eu diria, das coisas que eu disse, são importantes. As relações individuais na sociedade são relações interdependentes. O que isso significa? Direto ou indiretamente, nós estamos ligados uns aos outros, seja por funções, seja por afetos, por emoções, né? Nós estamos interligados. É como um campo de futebol, né? Imagina um jogo de futebol. Você tem 11 jogadores para cada lado e todos eles estão a todo tempo fazendo decisões de como conduzir a bola, para onde jogar. Ele poderia ter jogado lá na frente, joga aqui atrás, recua para o goleiro, chuta para fora. Tem N possibilidades, né? Mas ainda há um campo, ainda há regras delimitadas, regras sociais, históricas, que estão ali determinadas de alguma maneira. Então, por mais que nós tenhamos poderes de escolhas, ainda a regra do jogo está basicamente posta ali, né? E nós vamos ter que seguir mais ou menos essa outra coisa chamada sociedade, que não é a soma individual, a soma total dos indivíduos, por assim dizer. A sexta e última coisa agora, é a última mesmo, é que sociedade e indivíduos são realidades que estão postas aí. Então não tem... a sociedade é o meio para o indivíduo, o indivíduo é o meio para a sociedade, a finalidade é a sociedade, a finalidade é o indivíduo. A história está caminhando para isso daqui. Está vendo a sociedade? A sociedade está caminhando para isso. Não é bem assim, né? As coisas não estão caminhando para lugar nenhum. São tecidos sociais, relações, funções que vão se entremeando umas às outras, formando um tecido, né? Vão sendo tecidas no decorrer da história, do espaço. Então, a sociedade não necessariamente está caminhando para algum lugar, tampouco o indivíduo. E as coisas, elas são, elas estão aí. Sociedade e indivíduo não é meio nem finalidade para nada. Ela é uma realidade que está aí. As duas realidades estão postas ao mesmo tempo nas nossas vidas. E aí o sociólogo tem que lidar com esse problema. Que é o problema de olhar para a sociedade e falar, tá, o que a gente tem construído até aqui, né? Quais as possibilidades que nós temos a partir desse momento e tal, etc e tal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelado do Saber. É hora de dar tchau. Tchau. Tchau.